Eu tenho 63 anos, com essa idade ainda eu preciso me preocupar com o câncer de mama? Obrigada pela pergunta, Cirlei. Sim, você ainda tem que se preocupar com algum exame. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as mulheres façam mamografia dos 50 aos 69 anos. Nós sabemos também que o envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células e nos torna mais vulneráveis ao processo cancerígeno, porque ficamos expostos mais tempo aos diferentes fatores de risco. Por isso, temos que ficar atentos sempre que tivermos a primeira menstruação antes dos 12 anos, se a menopausa chegou após os 55 ou se a primeira gravidez foi depois dos 30. Além disso, se você não teve filhos ou se usou hormônios presentes nos contraceptivos orais nas terapias de reposição. Esses são alguns dos fatores que a gente deve estar sempre atento. Se nós já tivemos um parente com sanguíneo que teve histórico de câncer, mãe ou tia ou algum parente direto com história de câncer de mama ou de ovário, porque esses dois tipos de câncer estão relacionados em 5 a 10% com a hereditariedade. E sim, seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde fazendo a mamografia até os 69 anos. E aí, pessoal, gostaram dos nossos vídeos? Essa campanha foi feita com muito carinho para vocês. Lembre-se, se alguma coisa ficou faltando, por favor, procure a Medicina do Trabalho. Com certeza, os nossos colegas médicos vão poder ajudar. E a novidade é que o Novembro Azul está chegando. Uma campanha cheia de novidades, esclarecimentos para todos nós. Legenda Adriana Zanotto